Música Uma dose de saudade misturada com baixa mãe, deixando de cabeça quentinha em minha coração A gente se entrega Agora aqui, faixa meu querido, faixa a bola, né? Se entrega A gente se entrega Pisa na bola e gravar Vocês cantam lá! Tô ligando o meu papo a chamar o coração Tá machucado, nem tanto leva o pancário Que é louco A galera passa e cê vem quieto A néz e cê vem quieto Então, mas o cara é vermelho Agora vai esmaiando a vida Música E não tem amor, consegue quebrar Tira o céu e o coração Também amaram essa matadura Cach Vanchon Dice da Rangers É da JuIZ Música Música